O HBE da AES é um programa bastante compactado e que realmente até fomenta bastante o network. E o que é interessante é que num programa de curta duração, conseguiu exatamente esse objetivo de criar o network através da aplicação de um método criado pela Harvard Business School, que é o método do caso, em que nós todos temos que partilhar as nossas ideias, discutir as nossas interpretações, ouvir a solução que cada um apresentará e é uma forma disruptiva também do nosso dia-a-dia de ouvirmos outros a mostrar outros inputs derivados, acima tudo das suas experiências profissionais variadíssimas. Uma das outras características muito relevantes deste programa é realmente a qualidade dos professores, porque os professores que apresentam os vários temas são pessoas realmente envolvidas e experientes nas áreas que nos apresentam e que nos tentam transmitir. Isso é muito enriquecedor e muito diferenciador relativamente a outras formações eventualmente que existam. Sendo eu uma profissional na área dos meios complementares de diagnóstico há mais de 20 anos, eu sou também uma pessoa apaixonada pela aprendizagem e pela evolução. Eu sinto necessidade de conhecer novos métodos, de evoluir, de aprender e através do Hospital Business, CNN Semante da AES, eu percebi que eu poderia ir beber nova informação e novas abordagens ao negócio. E aquilo que eu levo desta formação que para mim, embora a minha empresa pratique isto nos negócios em geral, que é o Value Based Healthcare, a Siemens pratica bastante esta metodologia, eu consegui sistematizar e encontrar uma forma concreta de aplicar isto a determinados negócios muito específicos e vou daqui já com imensas ideias para pôr em prática no meu dia-a-dia para algumas situações. Eu recomendo o Hospital Business, CNN Semante da AES. Eu recomendo o Hospital Business, CNN Semante da AES.